Fala galera, André aqui, beleza? Eu quero mostrar pra vocês que infelizmente nós perdemos o Rio Grande do Sul para o socialismo, tá? Vou mostrar dois vídeos pra vocês aqui que nós vamos fazer reacts que vieram diretamente lá do nosso Twitter, tá? São vídeos aqui bem interessantes e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? E nesse vídeo vai ficar bem claro e eu quero deixar bem claro pra vocês que ambos não eram iguais e eu vou mostrar o porquê, tá? Deixa eu pegar aqui o meu headset, vamos escutar aqui esses vídeos, vamos dar uma olhada aqui nesses vídeos, tá? Mas antes eu quero mostrar aqui o nosso patrocinador oficial aí que é a GVGMOL, a melhor maneira que vocês podem ajudar aqui o canal é comprando chaves do Windows e também do Office, tá ligado? Essa paradinha que aparece aqui no canto da tela do teu computador, tu pode tirar ela muito facilmente acessando a GVGMOL usando o cupom PAPA e tal Eu vou passar aí um Edzinho de 25 segundos, se você não sabe como faz a compra, não sabe como ativar o seu Windows, também tem um vídeo aqui no canal de 5 minutinhos mostrando desde o procedimento da compra, ativação e tudo mais Então fique com o Ed e a gente já volta aqui pra ver como nós perdemos o Rio Grande do Sul Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGMOL, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVGMOL por patrocinar este vídeo Então galera, vamos dar uma olhada aqui, esse vídeo foi replicado com uma extensão gigantesca pelo Twitter Por dezenas e dezenas de perfis, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, deixa eu até botar pause na nossa música do Diablo Espero que não tenha música com direitos autorais Mas vamos dar uma olhada aqui só pra vocês entenderem o que aconteceu nesses últimos dias, tá? Esse vídeo aqui já é de dia 16 de maio, mas vamos lá, olha só pra vocês entenderem Neste momento, o presidente da república assina a medida provisória que cria Com nível ministerial, a secretaria extraordinária da presidência da república Para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul Deixa eu só mostrar, por que eles estão mostrando aqui o Eduardo Leite? Cara, eu acho, esse cara aqui é o governador do Rio Grande do Sul Esse cara é um dos seres humanos mais desprezíveis que pisa na terra hoje, cara E eu já expliquei porquê, tem um vídeo exclusivo pra membros explicando porquê Mas esse aqui é um dos seres humanos mais desprezíveis que pisam na face da terra hoje Eu tenho uma lista seleta Eu tenho uma lista de poucas pessoas Que quando nos deixarem, vai ter festa aqui em casa E esse cara é um dos poucos nomes que tem nessa lista Mas esse aqui é um deles Aí olha o que o Lula fez Como o governador do Rio Grande do Sul não sabe nem o que fazer Ele não sabe nem o que fazer, Dada, do que que tá acontecendo no Rio Grande do Sul O Lula chegou e fez o quê? Passou numa canetada, criou um ministério extra E botou esse outro idiota que eu já vou mostrar pra vocês aqui Já vou mostrar pra vocês quem é esse idiota aqui Lula assinou uma canetada Jogou o Eduardo Leite pro lado Jogou o Eduardo Leite pro lado E o Lula falou que agora quem governa o estado é esse cara aqui Que é um outro socialista Pior ainda Mas vamos lá, olha só Olha a cara Olha a cara desse animal Isso aqui, cara Eu não vou mentir pra vocês Fiquei de pau duro olhando essa porra Fiquei de pau duro olhando isso aqui, cara Olha a cara Olha a cara dele Vagabundo Eu sei, cara Nós estamos saindo De uma bosta infinita Pra uma bosta muito maior ainda Entendeu? Mas eu fiquei feliz Porque é esse cara que tá se ferrando Então tá aí Olha a cara dele Todo mundo batendo palmas Se abraçando E ele com aquela cara dele Ah, cara Neste momento Convida-se O ministro Paulo Pimenta Paulo Pimenta Agora é o governador do Rio Grande do Sul Paulo Pimenta Agora O Lula numa canetada Pode tirar o governador do estado E botar outro É assim que fizeram Nós saímos do Coquetel Molotov De corrimento Vai chinar Pra uma bomba atômica De lixo nuclear Mas ok Como é o Eduardo Leite Que tá se ferrando Eu tô feliz Os caras tão felizes Irmão Morreu milhares de pessoas Nessa catástrofe Foram centenas de bilhões De reais destruídos Mas a galera tá como? A galera tá como? Oh, e as construtoras? E a Odebrecht? E a Odebrecht Que não deve mais nada A ninguém E a Andrade Gutierrez? E a Novo Honor? Ah, meus queridos E os 30%? Agora não vai ser mais 30% Agora acho que vai ser 50% 60% 70% 80% Mas vambora Aí o pessoal tá tudo risado Irmão Agora o Rio Grande do Sul Tá nas mãos do PT E vocês sabem Que eu desprezo O Eduardo O Leite aqui Eu desprezo esse cara Eu desprezo Eu acho ele Um lixo De ser humano Mas agora nós vamos ver Nas mãos de quem Que foi a parada Agora vocês vão ver Na mão de quem Que foi o bagulho Esse aqui é o novo governador Do Rio Grande do Sul Eu lhes apresento Paulo Pimenta O novo governador Do Rio Grande do Sul Vocês estão prontos Pra vomitar Dentro da própria boca Ou não? Os preventes já estão falando aqui Soluções de barracas Ó O áudio tá ruim Foi gravado de uma conversa De uma televisão Sei lá Mas tentem prestar atenção Os preventes já estão falando aqui Soluções de barracas Onde a altura São apoio das forças armadas Saúde Enfim O cenário A gente tem O cenário de guerra mesmo Então aqui tem muito complexo Eu acho Que quando a gente fala O que eu tô falando A gente não sabe nem pra que lado Se mexer A gente não sabe nem pra que lado Se mexer Esse cara entende De construção civil Esse cara entende De barragens Esse cara entende De que? Quem é esse cara? Ah, ele é um político Ele é um político Eu tô mais ou menos assim No momento Mas não aparece Um problema novo Numa área Então eu acho Que eu tenho que tentar Focar uma área Específica E tentar construir Alguma coisa Eu acho que a gente Tinha que focar Em alguma área Construir alguma coisa Concreta naquela área Pra ver se Sabe o que ele tá fazendo Ele não sabe A pica Que ele pegou na mão Irmão Ele não sabe A pica Foram mais de 300 municípios Do Rio Grande do Sul Que boa parte Uma parte deles Foi bem destruída Ele não sabe nem o que fazer Irmão O cara não sabe O que fazer Não sei exatamente O que era Seria essa Ó Foram várias áreas Vamos focar em alguma área E tentar fazer alguma coisa Mas eu nem saberia De dizer que áreas Seriam essas E tá ali ó Tá onde Onde é que ele tá Tá ali assinando a posse Tá ali abraçando o Lula Dá uma olhada De estado Área de apoio Olha ali Olha ali Olha o Lula Quantos bilhões Vai vir meu querido A boca dos caras Chega a tá salivando Chega a tá E aí cara Quantas pessoas Só morreu pobre irmão Morreu algum político Morreu algum político Algum político foi afetado Nenhum político foi afetado Meus queridos Agora é verbo Cabinete É construção É empreiteira É escola É material didático Agora vai Olha os caras Tá dando risada Os dois Tá dando risada Quantos bilhões Cem Duzentos Orçamento de guerra Orçamento de guerra Sem licitação E o cara tá aqui O que nós vamos fazer Eu não faço ideia Meus queridão Poder se pensar Uma estratégia Duma ação Pra uma coisa E poder se mobilizar Um esforço Pra estar Resolver Uma situação Seria muito importante E agora eu quero comentar Uma coisa pra vocês Agora eu quero comentar Uma coisa pra vocês Eu comentei Eu comentei Eu comentei Eu falei assim Olha Ambos eram iguais Bolsonaro e Lula É igual Tudo igual Tudo é a mesma coisa Tudo igual André Esqueça aí Eu acho que o principal Diferencial Esquece Esquece esquerda Esquece direita Esquece Lula Esquece Bolsonaro Mas vamos parar pra pensar Vamos parar pra pensar As coisas que aconteceram Que foi o seguinte Vamos lá De um lado Olha só De um lado O pessoal Era técnico Do outro lado O pessoal É político Então vamos lá Nós temos um problema Nós temos um problema De segurança pública Então você vai colocar o que? Você vai colocar um cara Que é especialista Em segurança pública Pública Ou um político Você A tua casa Tá enchendo d'água Tua casa Tá enchendo d'água Tu quer que venha Um cara Especialista Em salvamento Especialista Em alagamento Você quer que venha Um cara Que entenda Da área técnica Te salvar Ou que venha Um político Te salvar Então Esse é o grande Esse é a grande discrepância Do governo atual Do Lula Onde ele Indicou Indicou Lula Lula Indicou Políticos Bolsonaro Indicou Caraca Tá difícil hoje Indicou Pessoal Técnico E vocês Eu não sei se vocês lembram Bolsonaro Ao meu ver Fez um grande erro Aqui Esse foi um dos grandes erros Do Bolsonaro Que qualquer crítica Qualquer crítica Que era feita A qualquer ministro Do Bolsonaro Cara Teve um maluco Que arrumou a gravata Que o cara pegou aqui a gravata E arrumou a gravata Ah não O cara fez assim Pra arrumar a gravata E isso aqui O ok em inglês Significa que o cara Faz apologia ao nazismo Eu não estou brincando Cara na época Eu nem dei bola Eu nem cobri isso Porque eu achei tão idiota Tão imbecil De uma Só que O que o Bolsonaro fez O que o idiota do Bolsonaro fez Desculpa Eu tenho que chamar o Bolsonaro De idiota por isso Tira Tira Todo mundo Se a crítica está Se a mídia está criticando Um dos meus ministros Tira E isso foi foda Irmão Isso foi muito foda Porque isso acabou prejudicando muito Até o governo começar a engatar E quando o governo engatou Entrou a pandemia Isso foi um grande erro do Bolsonaro E não vem com esses papinhos aqui pro meu lado Porque esse aqui não é um canal bolsonarista Me desculpa se eu venho aqui fazer meus vídeos E esse dia veio um idiota aqui no vídeo dessa semana E falou assim Nossa Falou mal do Bolsonaro Dislike E eu falei Cara Os teus pais são primos? Eu respondi pra ele Eu respondi pra ele Eu falei Cara Teus pais são primos? Porque não venha me dizer Que tudo que o Bolsonaro encostou Virou ouro Tudo que o Bolsonaro fez Foi lindo E foi maravilhoso Porque não foi E se você acha que é assim É porque você é um retardado mental Eu acho que Eu não estou falando como um xingamento qualquer Eu estou falando que você A nível cromossomático Tem uma deficiência Que limita a sua capacidade cognitiva Então olha só Mas vamos voltar aqui a parada Bolsonaro indicava A área de tecnologia Botou o astronauta Botou o astronauta Na área de segurança pública Botou um cara especialista em segurança pública Na área de educação Botou um cara que manja educação Bolsonaro não indicou políticos O Lula O grande problema do Lula É que o Lula está colocando o pessoal Que é político Em cargos que deveriam de ser técnicos O cara não está colocando Quem é o cara mais bem gabaritado Para cuidar da segurança pública Ah, pega um político qualquer aí Que já está há 20 anos no partido E coloca ele lá Cara, me desculpa Você sabe que eu odeio o Lula Eu quero que o Lula exploda O dia que o Lula morrer Vai ter churrasco aqui em casa Entendeu? Mas o grande problema É que nós temos que saber Novamente Você quer que um cara técnico Venha salvar a sua família Ou salvar a educação Ou salvar a economia Ou você quer que venha um político Que muitas vezes Ou na maioria das vezes Não vai estar pregando Pelo bem da economia Ou do bem da segurança Ou bem da educação Mas ele vai estar mais preocupado Com pautas Pautas ideológicas Do que pautas Que resolvem os problemas Então, tipo assim No momento que o pessoal comentou Que Bolsonaro e Lula Eram iguais Para mim Somente nesse único aspecto De que um cara Contratou pessoas técnicas E um cara Contratou políticos Para mim Já é completamente diferente Vocês lembram Que o Lula Estava segurando Quem ia ser o ministro Da economia dele Que era o Haddad Cara, o Haddad Tem livro O Haddad tem livro Falando bem do comunismo O Haddad Tem livro O Haddad Foi quando foi fazer A pós-graduação dele Ele fez pós-graduação Falando que o socialismo é bom Você está entendendo Que tipo assim O Lula segurou Cara Até ganhou as eleições E tudo mais O Lula segurou O nome do Haddad Para ninguém saber Porque sabia Que se o Haddad Fosse entrar na economia A economia do Brasil É para o saco E a economia do Brasil Está indo para o saco Irmão A economia do Brasil Está nesse exato momento Pior do que nós estávamos No ápice da pandemia Pessoal Eu acho que vocês Não conseguem entender isso Eu preciso frisar Eu vou ficar frisando isso Várias vezes Parem para pensar o seguinte As Vamos lá As empresas hoje Tem mais prejuízo Estando abertas Do que quando Estavam Fechadas na pandemia Já pararam Já pararam para pensar Sobre isso Vocês já pararam Para pensar Sobre isso Hoje Neste exato momento As empresas Do Brasil Estão tendo Mais prejuízo Abertas Girando a economia Fazendo pedidos E vendendo Elas estão tendo Mais prejuízo Hoje Abertas Do que quando Elas estavam 100% Fechadas Quando as empresas Estavam fechadas Lacradas Não podia vender Não podia faturar Eu fiquei Cara Nove meses Acessando o sistema Da minha empresa E olhando O faturamento O faturamento Estava assim O faturamento Estava bem assim Bem bonito Assim Faturamento Zero Quanto que entrou De dinheiro Zero Só que saída Aluguel Sete pau Sete mil reais De aluguel Aí salários Servidor Servidor Do site Pacote Adobe Adobe Licença Licença Microsoft E papapá E tantantã E os custos fixos Cara Vinte e trinta Pau Por mês De custo Fixo Mas quanto é Que estava o faturamento Zero Zero Licença Escrevi errado Eu escrevo tudo errado O Word Que arruma Para mim Eu tenho O supletivo De segundo grau Você sabe Só que vocês estão Entendendo Que as empresas Estão piores As empresas Estão nesse exato Momento Piores Do que quando Elas estavam Fechadas Em um ano Em menos de um ano e meio Em menos de um ano e meio Nós batemos O pior momento Da pandemia Galera Porque lá Durante a pandemia Bolsonaro Nazista Estuprador De girafas Estava tirando O dinheiro Do governo E dando Na mão do povo Auxílio Brasil Auxílio não sei o que O governo Lula Está colocando Quanto na tua mão Todo mês Quanto que está caindo Na tua mão Todo mês Mas o bom é que Ambos eram iguais Ambos eram iguais André Os dois iam fazer A mesma coisa Esqueça aí Esqueça Os dois eram iguais André Faz o L Filho da puta